Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou O Deus do Pão ordenou com o povo da floresta Que venham e trazem os seus atos de festa Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande povo mostramos ao fundo A festa de um povo que traz como um símbolo Um boi com o coração na testa Bate o tambor que o meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Bate o tambor que o seu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir e cantar e dizer Lele, oh, 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 oh Lele, 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 oh, 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 oh Lele, 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 oh, 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 oh Foi garantido, chegou O Deus do Pão ordenou com o povo da floresta Que venham e trazem os seus atos de festa Pois hoje será o início da festa Ao redor de um grande povo mostramos ao fundo A festa de um povo que traz como um símbolo O que o seu boi com o coração na testa Bate o tambor que o meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir e cantar e dizer Lele, oh, 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 oh Lele, 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 oh, 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 oh Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou